A Prefeitura de Santos está avançando em tecnologia ao mesmo tempo em que reduz os gastos. Uma das medidas é o encerramento da versão impressa do Diário Oficial a partir de 14 de agosto. Esta ação resultará em uma economia de mais de 500 mil reais só neste ano. E se pensarmos em 2018, os valores economizados chegam a 1 milhão e 600 mil. Mas se você é um leitor do impresso, não se preocupe, o DO não irá terminar. A partir desta data, ele será modernizado e continuará sendo publicado por meio digital. Isso acompanha a evolução da comunicação no mundo. E alguns dos principais órgãos públicos do Brasil, como o Diário Oficial do Estado de São Paulo e o DO da Capital Paulista, já seguiram esse caminho. As mudanças não param por aí. Dia 7 de agosto, o site da Prefeitura estará de cara nova, mais atrativo e fácil de navegar. Além disso, serão instalados tótens interativos em diversos pontos da cidade, para que a população fique por dentro do que acontece no nosso município. Saiba mais em www.santos.sp.gov.br e veja todas as informações com clareza e transparência. Prefeitura de Santos E aí